Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula onde eu divido com você algumas posturas e técnicas para aliviar a dor nas costas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite e eu estou muito feliz de você estar aqui. Gente, eu vou convidar você a ter uma almofada ou um travesseiro para ajudar a gente nessa aula. É uma aula super simples e eu espero muito que ajude você a se sentir melhor. Vamos lá? Muito bem, vamos começar deitados. Então, deite-se. E eu sei que muitas vezes deitar não é a posição mais confortável. Então, vou pedir para você em casa dobrar os seus joelhos assim, flexionar os joelhos. E tenha um momento, porque quando você deita com as pernas flexionadas assim, ajuda a criar mais espaço nas suas costas e provavelmente você se sente melhor com os joelhos dobrados do que com as pernas esticadas. Então, vamos ter um momento aqui para você se ajeitar. Separa os seus pés, mais ou menos na distância dos quadris, um pouco maior e deixe os seus joelhos se tocarem. Então, os pés estão bastante separados e os joelhos se tocam. Isso aqui é, provavelmente você vai sentir em casa, é como medicina, como remédio para as nossas costas. E vamos ter um momento aqui para a gente se conectar com a nossa respiração. Então, coloca a sua mão direita no seu coração e a sua mão esquerda embaixo do seu umbigo. Se você quiser, você pode até fechar os seus olhos. Juntos, nós vamos ter um momento aqui enquanto você fica confortável nessa postura. Para a gente se sintonizar com aqui e agora, se sintonizar com a sua respiração. E vamos focar na respiração, porque quando a gente respira de forma apropriada, ajuda a aliviar a tensão. Muitas vezes, dor nas costas é relacionada à tensão muscular, né? Tensão emocional, mental. Então, a nossa respiração tem um papel muito importante para a gente poder relaxar e tirar a tensão da área das costas. Então, conforme você sente o seu coração batendo aqui com a mão direita, mão esquerda na barriga, a gente vai começar a prestar atenção na respiração. Imagina que a sua barriga é como se fosse um balão. E toda vez que você inala, você enche esse balão, você sente a sua barriga subindo. E toda vez que você exala, você esvazia o balão, trazendo o seu umbigo em direção à coluna. Sem forçar, simplesmente procure ter consciência da sua respiração. E vê se você consegue fazer a sua respiração um pouco mais longa. E nós vamos procurar inalar por um e dois, e exalar por um, dois, três e quatro. Ou seja, a exalação vai ser duas vezes mais longa que a inalação. E para ajudar a gente a fazer isso sem ter tensão, a gente vai exalar pela boca, simplesmente para ajudar a aliviar a tensão das costas e da região do abdômen, tá ok? Então, a gente vai inalar juntos. Pause. E aí, você vai exalar completamente. Então, você percebe que a exalação não é um pouco mais longa que a inalação. Vamos fazer isso mais três vezes. Quando a gente exala pela boca, é mais fácil relaxar o rosto, relaxar o corpo todo, tá ok? Então, vamos lá. Inala. Pausa. E exala super longo. Inala por um e dois, pausa, exala. Ajuda a aliviar a ansiedade, essa respiração também. Vamos lá. Inala. Um e dois. Exala. Um, dois, três e quatro. Esvaziando realmente o balão. Mais uma vez. Inala por um e dois. E exala por um, dois, três e quatro. Deixa a sua respiração voltar ao normal. É provável que você já comece a sentir essa região relaxando um pouco mais. E a gente vai começar a alongar. Então, relaxa. O quanto você consegue relaxar, que derrete que nem sorvete em dia de verão. E a gente vai alongar um pouquinho com carinho, tá ok? Então, a gente vai cruzar o calcanhar direito sobre a perna esquerda. E aqui aparece o número quatro. Para quem já faz yoga, que nem a postura da árvore. Coloca a sua mão direita aqui na parte interna da sua coxa direita. E dá um alongamento bacana aqui. Que você vai sentir alongamento na sua parte interna da coxa. E também no seu quadril. Vê se você consegue respirar de forma consciente. E na exalação. Toda exalação, realmente exalar completamente. É como se você estivesse fazendo uma limpeza interna. Uma faxininha. Então, você exala. Como se estivesse varrendo para fora a tensão. E você, dependendo do grau da sua dor, você pode ficar aqui. Isso aqui é o suficiente para você, tá? Dependendo de como você estiver se sentindo, você pode fazer a linha passando na agulha. Então, você vai colocar a mão direita embaixo da sua perna direita. E você vai segurar a sua canela esquerda com as mãos. Então, aqui você realmente vai sentir o alongamento no seu bumbum direito. Procure manter as costas no chão. Para você realmente estar criando espaço nas costas. Relaxa os ombros. E a palavra dessa aula é realmente para você relaxar. Então, a gente não está procurando um alongamento super alongamento. É só um alongamento com carinho para a gente cuidar das costas. Relaxar as costas. Criar espaço. Tá ok? Respire. E com cada exalação, sente o seu corpo criando mais espaço. Sem forçar. Relaxando um pouco mais. Respiração profunda, exalando completamente. Aí daqui você vai colocar o seu pé esquerdo no chão, se não estiver no chão ainda. Você vai terminar de cruzar a perna direita sobre a esquerda, como se a gente está... Normalmente, mulher faz mais isso. Homem também faz. Tanto faz, homem e mulher. Mas assim, a gente cruza as pernas como se estivesse usando um vestido, né? Ou segurando o xixi. Aí, na exalação, traga as duas pernas para a esquerda. E não precisa tocar o chão, tá? Nos joelhos não precisam tocar o chão. Mas você vai sentir o alongamento aqui, ó. Nas costas. Acredito que você vai sentir em casa esse alongamento aqui, ó. Então, respira. Foca na sua exalação, sem forçar. Relaxa um pouco mais. Você realmente vai estar sentindo aqui na lombar. Isso aqui é muito bom para a lombar. É bacana para você fazer no final da aula também, se você sentir que você está com tensão nas costas. E mais uma vez, foca na sua exalação. Esvaziando o balão. Derretendo que nem manteiga na torrada. Quente. Assim, sem esforço. Com foco e dedicação, mas sem forçar. Isso que eu quero dizer. Tenho mais uma exalação profunda aqui. Devagarzinho, volta para o centro. Descruze as pernas. Aqui você pode dar uma chacoalhadinha, se você precisar chacoalhar. E vamos fazer o outro lado. Então, a gente vai cruzar a perna esquerda sobre a direita, como se fosse o número quatro, né? E a gente vai ter um momento para respirar aqui. Isso aqui pode ser o suficiente para você. Você vai notar que existe a diferença do lado direito e do lado esquerdo. Perfeitamente normal. Você pode colocar a sua mão esquerda aqui. Empurrar a sua perna esquerda com a mão esquerda um pouquinho mais. Gentilmente, com muito carinho. Principalmente quando o nosso corpo está com dor, ele está comunicando com a gente, né? Então, a gente tem que escutar o nosso corpo e tratar ele com muito, muito amor, muito carinho. Tratar a gente com muito carinho, muito amor. Respire. E você pode ficar aqui, se isso aqui está gostoso para você. Se você quiser um pouquinho mais, linha embaixo da agulha. Mão esquerda embaixo da perna esquerda. Dá um apertão aqui. Segura a sua canela direita. Relaxe os ombros. Flexione os dedos dos pés. Respire profundamente. Realmente observe a sua respiração. Foque em esvaziar. Se você precisar, se você quiser fazer barulho, pode fazer barulho. Se você quiser fazer... A razão que a gente faz esse barulho, gente, é porque ajuda a tirar a atenção do corpo físico. O som é vibração. Tudo que a gente fala tem poder. Tudo que a gente pensa tem poder. E todo som tem poder também. Por que a gente escuta música e se sente muito bem? Às vezes tem outra música que faz a gente ficar triste, ou cansado, ou feliz. É a mesma coisa. Quando você faz barulho na sua prática, ajuda a aliviar a atenção do seu corpo físico. Principalmente se você está com dor, você provavelmente quer aliviar a atenção, quer relaxar um pouco mais. Rir também é bom. Respire, relaxe. E dá um tempo para o seu corpo, para o seu corpo se ajustar. Se recalibrar. E devagarzinho, coloca o pé direito no chão. A gente vai terminar de cruzar a perna esquerda sobre a direita. Aí na exalação, a gente vai trazer os dois joelhos para a direita. Você meio que traz o quadril direito assim para trás, um pouquinho mais, tá vendo? Aí dobra os joelhos para a direita. E eu nem vou forçar, os meus joelhos nem vão tocar, poderiam, né? Mas nem vai tocar o chão. Porque a intenção é de relaxar. De você sentir um alongamento aqui no seu bumbum e nas suas costas, levemente. Foca na sua exalação. Com cada exalação, vê se você consegue soltar um pouco mais. Solta, solta, solta. Procure manter os ombros no chão, tá? Para as torções. Inala de volta para o centro. Descruza as pernas. Dá uma chacoalhada aqui, se você precisar chacoalhar. E aí a gente vai trazer os joelhos gentilmente em direção ao peito. Abre os joelhos como se fosse uma borboleta. E segure os seus pés, se possível. Isso aqui vai realmente ajudar a abrir a sua lombar. Você vai sentir os seus quadris e a sua lombar realmente nessa postura. Vamos ter algumas respirações profundas e conscientes aqui. Mais uma respiração. E na exalação, você vai gentilmente trazer os seus joelhos juntos. Coloca os pés no chão. Lembra que eu te falei da almofada? Você vai pegar a almofada e colocar embaixo dos seus joelhos. Aí você vai gentilmente esticar as pernas. Então, você vai sentir que é mais fácil você relaxar dessa forma na Shavasana, assim, com o travesseiro, o almofado embaixo dos seus joelhos. Então, separa os joelhos bem separados, em uma distância maior dos quadris. Solte as pernas. E tem um momento aqui para você colocar as mãos na sua barriga. Inala profundamente pelo nariz e segura por três, dois e um. Exala pela boca. Mais uma vez. Vamos respirar pelo nariz e exalar pela boca. Realmente convidando o seu corpo a relaxar ainda mais profundamente. Inala. Pausa. Abra a boca e exala. E aqui, nós vamos ter as palmas das mãos voltadas para cima, os olhos fechados. Vamos ter alguns momentos para você convidar o seu corpo inteiro, do topo da cabeça, as solas dos pés, a ficar um pouco mais pesado em direção à terra. Permitindo-se descansar e relaxar nesse momento, que é só seu. Convidando o seu corpo a se recalibrar, restaurar a energia de equilíbrio, de saúde, bem-estar. De deixar de lado aquilo que não te serve mais. Sinta o seu corpo ficando ainda mais pesado, mais relaxado. Se soltando. Sentindo a sua respiração permear cada célula do seu corpo. Sentindo a sua respiração. gentilmente, mexa os dedos dos pés e das mãos. Traga as mãos para cima, espreguiça, estica, alonga. E aqui eu quero que a gente preste muita atenção em como sair dessa postura, porque como a gente entra e sai das posturas é muito importante. Então, você vai dobrar os joelhos ainda mais. Remove a sua almofada para o lado. Você vai rolar para o seu lado direito. Mantenha os seus joelhos dobrados. E com a ajuda da sua mão, você vai gentilmente levantar e sentar. Tá ok? Para não forçar e não colocar pressão nas suas costas. Traga as suas mãos juntas em namastê. Queixo em direção ao peito, honrando a sua caminhada, a sua energia. E sabendo que você está exatamente onde você deve estar. Do meu coração para o seu. Namastê. E até a próxima. Espero que você se sinta melhor. E até a próxima.